Olá, meus amigos! Eu estou fazendo esse vlog agora por sugestão da Camília Zambuja, a Camix, a que está aí no Instagram. E vocês podem ver aqui essa bela paisagem. Estamos aqui em Miracatu, interior de São Paulo, certo? Onde podemos ver aqui essa serra bacana aqui. E nesse momento paramos aqui para almoçar aqui num restaurante à beira da estrada. Para surpresa nossa, olhando aqui na beira dessa serra, olha a surpresa! Aqui eu encontrei o ET, rapaz, o ET de Varginha, aqui escondido em Miracatu. Olha aí, você que está curtindo aí, essa você não esperava. Estamos aqui à margem da BR-116, no estado de São Paulo. Valeu!